Bola fechada na pequena área, GOOOOOOOL! Giancarlo do Bragantino! Foi fechada a bola, passou pelo deles, o artilheiro lá dentro e artilheiro dentro da área assim ó Se joga no caminho da bola, pra bater onde quer que seja, conseguiu! Bola pro fundo do gol! Giancarlo camisa 9, é o grande artilheiro do Bragantino no campeonato, chega a 8 gols no campeonato paulista O Bragantino faz o seu 15º gol, 8 deles marcados pelo Giancarlo E aí Já fico!